Fala agora! Fala o que você tava falando! Fala você! Ah, fala você! Tava aí todo mundo se falando que a câmera desligada, ligou a câmera, parou, né? Não, não tá! Olha só, ficou! Gente, mudou, mudou a pessoa, sério! Eu liguei a câmera, mudou a pessoa! Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu trouxe meu esposo e nós vamos gravar o vídeo Quem é mais provável? Para quem não sabe como que funciona, é o seguinte Nós vamos falar uma frase de alguma coisa, assim, uma ideia E aí a gente tem que levantar a plaquinha falando Quem é mais provável fazer tal coisa? Ele ou ela? Entendeu? Ela, eu, ele, ele! O que é que eu tô explicando isso? Certinho, né? Então vamos lá, vamos começar! Eu vou pegar umas perguntinhas aqui na internet Vou lendo aqui aleatoriamente Essa é muito boa Quem é mais temoso? Gente, eu não conheço! Ninguém mais temoso que esse senhor humaninho aqui Sou muito temoso! Muito! E é engraçado que ele é tão temoso Eu sempre tô certa E ele tá sempre errado E ele tá sempre errado Mas ele é tão temoso Eu sempre tô certa Eu convenço ela Eu convenço ela que ela tá errada Sérgio, ele me deixa na dúvida Que eu estou certa Né? E no final Eu sempre tô certa Ela tá certa Tem que ter um abraço a todos Mulheres! Vamos lá! Quem é mais organizado? Eu, 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 eu Ela é essa Muito mais organizada Quem é mais sentimental? Tá certo? Não, não É ela A Estela é muito mais sentimental Muito, 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 muito mais Não, é que eu fui levantar aquele motor dos coféens Deixa eu separar as minhas Quem é mais pontual? Sou meio chato com pontualidade E ele fica até bom me esperando, tadinho Toda vez sou eu que espero Mas também quando ela me Quando ela Ela acaba a primeira Ela fica me chamando Só pra me sacanear Só de sacanagem Eu tenho que fazer valer a pena É uma vez por ano É uma vez por ano que isso acontece Uma vez por ano nada Uma vez por ano Não, é sim Toda vez Olha, eu deixo tipo assim Quinze minutos Pra eu me arrumar Fica suficiente Eu ainda passo Não, nem sempre Eu ainda fico esperando ela Quem disse eu te amo primeiro? Foi ele, gente Foi ele que disse eu te amo primeiro É, eu demorei um pouquinho pra arrancar essa frase dela Gente, um dia Demorou um tempinho Um dia a gente conta essa história Porque é a nossa história Demorei um tempinho pra arrancar isso dela Mas consegui Hoje em dia ela diz bastante É muito engraçado Quem é mais carinhoso? Eu Ué? Sou eu? Não, não Por quê? Não, porque sou eu, é Porque eu sou mais carinhosa Não, não Eu sou mais carinhosa Então somos empatados Então Apesar que não Até que os dois são bastante carinhosos São empatados Só ficou empatado É Nossa, eu já tô com isso aqui doendo de rir já Gente, eu não posso começar um vídeo desse Que eu já começo a rir Quando a gente começou a namorar Eu acho que eu era muito mais carinhoso Meloso Depois eu consegui moldar ela É, ele era mais É verdade Quem come mais? Gente, imagina Um poço sem fundo É essa pessoa aqui Sério Ai, ai Eu tô achando até que eu tô engordando um pouco Duvido Agora vamos pro próximo Quem é mais provável De peidar em público? Ah, não Essa não Essa sim Essa sim Eu não nego nada Quem é mais provável De colocar fogo na casa? Ué, mano Eu ia levantar eu Por que você? Não, mas eu Não, ele tá falando errado Porque eu quase não faço comida Então é ela Não, gente Outra Eu Sou eu que explodo a panela de pressão Sai correndo E deixo ela lá Pra pegar fogo Ela fez isso? Se eu tiver algum eletrodoméstico Saindo cheiro de fumaça Ou fazendo barulho Eu vou sair correndo E vou deixar ele lá Eu não vou correr pra desligar Tinha esquecido esse detalhe Eu já fiz isso na máquina de costura, né? Lá no ateliê A máquina de costura O motor começou a sair fumaça Eu saí correndo Minha mãe só doida Tem que desligar a máquina A panela de pressão estourou também Ela saiu correndo Saiu correndo e deixou a panela de pressão Deixou lá a panela de pressão Deixou lá a panela de pressão Eu tava no barbeiro Só cheguei em casa Peguei o slow Que ele tava dentro de casa, né? Nosso cachorrinho Peguei o slow Ficou atrás da parede escura No slow E a panela Só salvei o slow E eu saí correndo Desse jeito Quem é mais impaciente? Ué? Não, é ela Com certeza Com certeza Ela é muito impaciente Pô, tudo que a gente vai fazer Ela disse ela Qualquer coisa Ela já Fica irritada Não sei o que Não Mas quem não consegue Ficar atrás de um carro na pista? Ah não Aí não Quem é? Quem é que pede uma coisa E já fica com a mão assim? É, sou eu Você? É Não, mas se eu olhar pro outro lado Tem caso, então Depende do caso Tem caso, tem caso Quem sente mais ciúmes? Eu acho que não é total É Você vai levantar você? Eu tinha que voltar Mas eu acho que os dois São bem equilibrados É, por isso que ela bateu os dois Porque eu acho que Fica empatado essa Os dois são equilibrados Nós dois somos É, também acho Quem é mais esquecido? Ah, não Essa não O Elis é tão esquecido Que ele já me esqueceu, né amor? Amor Foi só uma vez Na cara da sua mãe Eu falei Amor Quando você sai de onde você tá Passa aqui e me pega na minha mãe Pois ele foi pra casa E não me pegou Tudo bem Ainda bem que a gente mora na mesma rua, né? Eu cheguei em casa Abri a porta E foi Cadê a Estela? E eu Esqueci a Estela Na cara da mãe dela Esqueci de passar lá Ele é desse jeito Quem briga mais? É sim Ela reclama de algumas coisas Tem seu motivo Mas é Tem motivo, tá? Não é sem motivo, gente Que fica bem explicado É que eu não sou Eu não sou de reclamar, não Então Ela fica por conta dela Quem dirige melhor? Obvio, né? Obvio, obvio Quem é mais atrapalhado? Sobrou pra mim de novo Com certeza Com certeza O Wellington Se tem um copo Eu derrubo o outro Sim, gente Se tem dois copos Eu derrubo o outro Teve uma vez Que ele derrubou O escorredor de copos Quebrou quase todos os copos Que só sobrou um, né? Eu lembro que a gente Acabava de casar E eu comprei Uns copos Um copo laranjinha Maior, bonitinho Ele quebrou todos Só sobrou um Quase todos, né? Só sobrou um E esse um? Quem quebrou esse um? Não sei Não foi eu não Tudo bem que eu andei Com uma onda aí De quebrando Mas já passou já Não, não Já passou essa onda É ele Tudo É ele que quebra aqui em casa Sério Quem tem mais chance De ser preso? Acho que sou eu Por quê? Porque eu sou mais certinha Ó Gente, eu sou muito da certinha Muito O Elton passa o sinal Por exemplo É muito difícil passar o sinal Não sei que seja muito tarde da noite É E eu fico pé da vida Com quem passa o sinal E quando ele passa o sinal Assim, mas ele passa o sinal Quando tá tarde Às vezes Mas tem sinal que ele passa Antes que eu fico bem Eu fico pé da vida Quando eu tô dirigindo E alguém entra na minha frente E não dá seta Gente Ah, mas você ri também Eu sou muito, muito Metida a certinha Quem tem mais chances De ficar rico? Opa Por quê? Por quê? Por quê? Sei lá Porque por que você é? Ah, se eu tô com essa chance toda Eu não sei de onde tá vindo nada Quem tem mais chances de Não, isso aqui não Nem falou Quem faz as piadas Mas sem graças da vida Gente, não quero ver o Elton Contando uma piada É péssimo Você ri e deu contando Não é uma piada Sério Eu rio É rio? É, tá certo Eu rio Porque não tem graça Sério Ele termina de contar piada E não tem graça Mas me dá uma crise de riso Porque não tem graça Mas a piada foi tão engraçada Quando eu ouvi Que eu tenho que contar Sim, gente É quando eu conto Saio pra casa A melhor piada do mundo Quando o Elton vai contar Não tem graça Não tem graça Mas eu vi Não, sem contar Quando ele vai fazer Umas piadinhas Assim normais da vida Também sem graça Mas ele não desiste Quem é mais no mundo da lua? Ele Mô, tudo é você, amor Por que, amor? Por que tudo é você? Por que essas coisas sobreviveram pra mim? É, por que tudo é você? Eu dividi um pouquinho É Quem sobreviveria na arena de jogos vorazes? É Por que você? Me conta essa história aí Porque eu sou mais estrategista Mas eu sou mais forte Tudo que eu faço, né É muito bem planejado Eu calculo tudo Eu já olho Eu vejo a possibilidade E vai Eu não Eu vejo a possibilidade E também As consequências Quem compra mais coisas desnecessárias? Mas que na hora que eu compro Eu acho que é necessário, ué Eu acho que é necessário Uma vez que ela comprou Foi um Ai meu Deus Um negócio que tá guardado Até hoje Ela nunca usou Mô, foi um negócio, amor Que tá guardado Eu falei pra você Mô, tu vai comprar isso pra quê? Você não vai usar isso aqui O que, amor? Não vou usar? Vou sim Não tem nada Fala Tem sim Ah, não Eu tinha que lembrar esse negócio Não sei o que que era Ah, é porque não tem nada Tem, tem sim Tem sim Esqueci o que que era Mas tem O que que era que ela comprou? Tá até hoje Dois mil anos depois Até o final tu lembra? Não, eu vou lembrar mais não Até o final Tem que não olhar Quem é mais provável De fazer drama? A sorrisinha gera um pouquinho Com certeza Eu tô doente Fazer uma draminha Doecer um pouquinho Amor, eu quero uma chortinha E quando eu conto uma coisa triste Eu faço um... Quase chora Quase uma chora Fica irritado com coisas pequenas e bobas Também erro Tá vendo? Nem tudo isso aí Ó Um monte de coisa Tá Tchau E verano Amor, foi alguém que você ficou irritado Outro dia Não lembro Faz tão tempo Foi dois dias atrás Foi um domingo O que? O adaptador Com o adaptador da tomada Com o adaptador da tomada Não, eu ia fazer Essa pergunta agora Quem é que grita com objetos inanimados? Eu gritei com o adaptador Ai, que raiva Sem o adaptador Tá, eu tava com raiva mais De quem roubou o meu adaptador E não devolveu pro lugar Quem é mais provável De chorar em público? 100% É a história Até no cinema Ai, queira no filme Qual que é o filme triste? Eu tô chorando Quem é mais provável De rir no momento errado? Gente, o Hélito Eu rio de tudo, cara É Assim, nós dois, né? A gente Nós somos muito assim É muito extrovertida Mas o Hélito É muito mais Exagerado Então Ele é Sem querer Logar silencioso Sem querer Larga uma gargalhada Sim E eu Meu problema é largar Uma gargalhada alta, né? Meu Deus No domingo mesmo eu fiz isso Eu dei uma gargalhada Onde eu não podia dar E aí foi alto Gente E ela fica com vergonha Não fica com vergonha Fica com vergonha Olha, tu nem percebe, né? Não, e quando me dá Crise de riso? Às vezes me dá Crise de riso Não é dele Pra sair É difícil Última Quem é mais provável De esquecer De ligar o fogão? Aqui é um arroz Direto Esquecendo a arroz A panela ligada Ela vai e olha o arroz Hum, tá bom Tá Ao invés de ligar Ela abaixa o fogão Eu já fui trabalhar E deixei a panela ligada Eu lembro Eu tava com água Não, eu tava com água Não, eu lembro que você torrou A panela de arroz, não? Não? A panela de arroz? Foi um negócio que secou Ah, o iame Batata doce Ela torrou a panela Com a batata doce Quando ela saiu do quarto Tá tudo branco Não, é, é, foi Teve o feijão também Não, mas teve uma vez Que eu fui trabalhar E deixei uma panela Com água perdendo Que eu ia fazer um chá De manhã Porque eu tenho uma mania De tomar chá Eu preciso muito comprar Aquela panelinha Elétrica Quer subir, né? Não, uma elétrica Que ela esquentou Aí ela vai E para, eu acho Preciso comprar esse Porque uma vez Eu fui fazer um chá E fui pro trabalho E não fiz o chá E aí quando eu tava falando Gente, eu não tomei chá Aí o que que aconteceu Quando eu tomei o meu chá Eu fiz e não tomei Aí fui me toquei Deixei a água fervendo Quando eu cheguei em casa A panela tava seca E sabe aquele cheiro de panela Que fica muito tempo no fogo? Não, ela não tava queimada Ela tava Não, ela tava meio que O cheiro queimada Ela tava já ficando Ela era prata, né? A cor Ela tava ficando meio dourada já Assim, não vai ficando dourada Foi incandescente, né? Aí ela tava com aquele cheiro Na casa de panela De alumínio? Uma panela de alumínio Alumínio queimada Ela não tava preta Ela dourada Gente, sério Eu quase botei fogo na casa Mais uma coisa aí Pra provar Que ela pode botar fogo na casa Gente, então é isso, né? Acabaram as nossas perguntas Esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aqui se eu gostei Se vocês gostaram Pro esposo voltar Percebeu, né? Percebeu que ela é A mais bagunceira que em casa Eu, né? Eu não sei Ó, pra vocês verem Ela pronta pra caramba Os vídeos Quando vocês vêm organizando as coisas aí Na casa Tudo bagunça dele Não, até que assim Eu organizo tudo Mas eu só que desorganizo Que eu organizo Direto Ela que mais desorganiza Que eu organizo Ele não Ele pega e depois bota no lugar Tá, eu boto no lugar também Mas não na hora, né? Acho que por isso que E quando eu não boto no lugar Ela vai falar Ficou pé da vida Você tá fora do lugar Sim Aí eu tenho que botar Hoje mesmo eu já falei Mas tudo bem Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E Deixe seu comentário aqui também É, deixe seu comentário aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau